vou chamar a Flávia para fazer essa abertura junto, daqui a pouquinho a gente introduz Giza isso elas estão juntas para o apoio acontecer mais forte ainda, né? É, o amor aqui é intenso, né? Boa tarde, boa noite todos muito bem-vindos também no Projeto Prata da Casa no nosso ano de 2023 já indo para a nossa segunda live de março e com muito amor e muito prazer com a Giza Almeida minha mãe também que me trouxe com esse caminho mesmo então é com muito amor, com muito prazer que eu estou aqui peço aqui em família, gente peço em família, isso é o caminho a mãe veio primeiro a mãe trouxe a filha as duas já a mãe já é helper há algum tempo a filha está quase helper né? É isso mesmo e apresentando o Projeto Prata da Casa é um projeto que foi criado pelo Instituto nós estamos no segundo ano de edição e é um projeto feito para vocês né? O foco do projeto é destacar os helpers e os facilitadores do Instituto de Minas Gerais então que vocês possam apreciar divulgar temos lives todos os meses com assuntos variados é divulgado nas nossas redes sociais é só acompanhar e já colocando aqui a próxima chamada vai ser para o dia 30 de abril com o nosso facilitador Celso Marques com o tema objetividade e subjetividade então acompanha as redes sociais aproveita e todos vão receber gravado então assim as lives depois ficam disponíveis também é um projeto que ele não tem fim fica à disposição de vocês muito obrigada um bom momento para todos isso e hoje a gente a gente vai agradecer a Giza ela ter dito sim a esse convite né? e estar aqui conosco oferecendo o melhor dela nesse tema maravilhoso e Maria Célia vai fazer essa apresentação da Giza para a gente abre seu áudio Celinha abre seu áudio boa tarde a todos quase boa noite sejam todos muito bem vindos e especialmente a Giza nossa prata da casa desse mês ela com toda sua experiência e sabedoria trouxe um tema assim profundo instigante e que nos atista muita curiosidade que é o poder da palavra e a capacidade nata do homem para criar ela já vai logo de cara falando assim sobre o que que ela vai abordar né? e assuntos que a gente no dia a dia a gente se pergunta eu crio minha própria realidade ou a realidade me empurra como folha solta na tempestade as coincidências existem como que penso falo e sinto interferem em minha vida é nessa abordagem que ela agora vai nos presentear com conhecimento e todo estudo que ela tem a respeito então Giza seja muito bem-vinda boa sorte e nós estamos aqui abertos a te escutar e a sentir o que você trouxe para nós a gente recebe isso como um presente aproveitem gente bem-vinda Giza isso gente olha a Giza ela é real performada mas a Giza tem aí um longo tempo de carreira ela é especialista em desenvolvimento humano trabalha com empresas com empresários com executivos ela tem uma carreira assim belíssima em desenvolvimento humano e desenvolvimento de pessoas seja bem-vinda meu bem eu agora vou remover eu vou remover a gente do destaque para deixar só você e aí você pode começar tá bem boa sorte bem-vindos a todos boa tarde pessoal boa noite para alguns talvez realmente é uma satisfação estar aqui agradeço Ivone agradeço Celinha agradeço Flávia as palavras que falaram meu respeito e o que vamos falar hoje é exatamente sobre palavras e creio que já foi falado bastante sobre minha pessoa mas é muito importante que possa partilhar com vocês que eu possa partilhar com vocês o que me levou na busca de um novo caminho eu creio foi exatamente em 11 de novembro de 2005 quando de repente fui liguei para uma amiga a filha de uma amiga para parabenizá-la uma jovem e quando desejei felicidades ela me respondeu ô Gisa que bom que você me ligou eu gostaria que você soubesse que eu sou quem sou hoje porque na minha juventude na minha adolescência na minha juventude você me disse palavras que me conduziram para ser a pessoa que sou útil aquilo provocou em mim uma satisfação imensa mas ao mesmo tempo foi um impacto muito grande porque de repente eu me vi perguntando quem sou eu qual o propósito da minha vida afinal eu estou com a vida profissional tranquila tudo está correndo de forma correta mas uma inquietação muito grande estava dentro de mim e aquelas palavras daquela jovem me levaram a um novo caminho a buscar ter clareza do meu propósito a buscar ter clareza do que realmente eu quero ou queria naquela época para a minha vida e que eu quero para a minha vida e eu comecei então o caminho de buscas olha eu falo para vocês fui assento espírita busquei logoterapia busquei antroposofia e nessa caminhada um belo dia uma amiga me disse Gisa eu sei onde você vai se encontrar e me passou uma primeira palestra do PES aquela palestra foi pouco entrei na internet vasculhei tudo que existe que eu pude encontrar e falo para vocês uma satisfação imensa surgiu dentro e na primeira reunião do PES eu carreguei uma pessoa a Flávia e após essa primeira reunião nós duas fomos para um barzinho lá perto e fomos falar da beleza dos ensinamentos desse novo caminho então para mim realmente o PES é aquilo tudo que foi dito que é dito e que para mim é muito mais porque é um caminho que me leva a um autotransformação constante contínua é o que faz parte da minha vida no dia a dia que sustenta minha atividade profissional junto a pessoas a empresários a família e é onde de repente eu me percebi como sendo uma pessoa que se julgava com bastante conhecimento já e de repente eu percebi que a grande sabedoria ou o grande conhecimento estava em se se abrir para cada vez mais e mais saberes e mais e mais conhecimento então talvez eu possa dizer para vocês que eu me defino como a buscadora a buscadora de novos conhecimentos a buscadora de novos caminhos e vou absorvendo aquilo que vai chegando porque eu sei que quando nós procuramos e damos um passo como já foi dito algumas vezes é o universo conspira a seu favor e os caminhos vão se abrindo então realmente eu me vejo como uma grande buscadora e dentro dessa proposta de buscadora eu quero convidar vocês agora vou solicitar que a Celinha possa colocar uma música para entrarmos no clima vou pedir que cada um de vocês aonde estiver que se coloque o busco em uma posição confortável na sua cadeia no seu sofá onde estiver e enquanto vai buscando acomodar o seu corpo vá fechando lentamente os seus olhos e vai buscando pensar sentir toda a energia toda a vibração que perpassa pelo seu corpo nesse momento sinta seus ombros relaxados sinta seus braços relaxados sinta toda a sua face relaxa relaxa o maxilado a língua da boca e enquanto faz tudo isso vá respirar e observe o ar que entra dentro de você o ar que se expira perceba como esse ar é o ar da vida perceba que este corpo é o instrumento a ferramenta que foi concedida para você poder estar aqui nesse mundo vivendo essa experiência humana maravilhosa então com a minha voz a voz interior de vocês e invoco Senhor invocamos a tua proteção a tua bênção a tua luz a tua sabedoria para mim para que a minha língua a minha boca seja capaz de proferir palavras que possam ir de encontro a necessidade específica e especial de cada uma das pessoas e invocamos Senhor a capacidade de cada um dos presentes se colocar como aquele aprendiz aquele aprendiz que acolhe que ouve que absorve e que busca dentro de si próprio os conhecimentos que já possui mas para transformá-los e ampliá-los cada uma das pessoas gratidão e eu posso dizer a paz que está entre nós assim seja e assim é respirando vamos voltando ao nosso espaço aqui agora e nos preparando para essa reflexão que tem um impacto muito grande na minha vida no dia a dia solicito a Celinha que comece a colocar os slides para que possamos entender qual a estrutura da nossa atividade no dia de hoje que não o que todo não Enquanto a Célinha vai buscando adicionar o arquivo, então vamos para a segunda. Próxima, Célinha. Como vamos conduzir o trabalho? Primeiro, nós vamos buscar adquirir uma consciência de que realmente não somos parte de Deus. Nós somos, portanto, co-criadores com Deus da nossa realidade. Depois vamos buscar entender o que significa a palavra a partir da proposta do Péflor. Depois vamos identificar também como que essa palavra impacta dentro de mim, como impacta no outro, no mundo, e como que a nossa oração, a nossa prece, a nossa reza, não importa o nome, como que a fazemos no dia de hoje e qual a nossa proposta para uma meditação ou uma oração realmente criativa e de poder. E no decorrer da fala vamos trabalhar com exercícios, dicas práticas e vamos responder perguntas. Para que possamos ter um tempo adequado para fazer toda a apresentação, eu solicito que perguntas e comentários vocês possam estar registrando no chat, que as minhas colaboradoras estarão já processando as anotações necessárias para que possamos depois ter um tempinho para responder, esclarecer, planear o que for necessário. Ao próximo, Sérgio. Então veja bem, como eu disse, somos partículas maravilhosas de Deus. Somos energia. Somos co-criadores da nossa realidade. Parecem palavras, é muita teoria. Entretanto, esse potencial maravilhoso do ser humano é muito subestimado. E na medida que pesquisas e estudos vêm sendo feitos, cada vez mais nós vemos um casamento entre o mundo espiritual e a ciência. E em 1944, nós temos a grande conclusão sobre aquilo que chamamos de física quântica. Então em 1944, Max Planck chocou o mundo quando ele disse que somos realmente energia. E somos energia condensada. Que nas menores partículas que compõem o nosso ser, existe um vácuo. E esse vácuo está repleto de energia. Então isso nos coloca numa realidade fantástica. Como não apenas eu sou energia, eu me vinculo a essa energia maravilhosa que é Deus, como também eu me vinculo e sou participante de todo esse processo da energia que me une a todos os demais seres. Essa consciência, ela é muito importante. Porque ela nos coloca no processo de autorresponsabilidade com relação à nossa própria vida. E como eu falei, microscopicamente, tudo é vibração. Tudo é energia. E os estudos são tão importantes que nós temos um estudo feito de forma bem recente por Bruce Lipton, que é um biólogo. O Bruce Lipton fala pra nós o quê? Que o nosso poder interno de criação, de auto-criação, é tão intenso que nós podemos mudar aquilo que para a medicina era algo já pronto e construído, o nosso DNA. E através dos estudos dele, outros estudiosos, nós vimos que como que ocorre a nossa célula. Então as nossas células, elas se multiplicam. Quando eu tenho dentro de mim pensamentos e sentimentos positivos, agradáveis, de bem-estar, de alegria, de paz, as minhas células se tornam flexíveis, mais elásticas e com terminais mais juntos. E o contrário, quando temos aquela famosa, famoso cortisol, que já ouvimos tantos, né? Que é essa substância que o nosso próprio corpo joga dentro de nós próprios, que é uma substância tóxica pra nós, com pensamentos negativos, pensamentos de medo, pensamentos de insegurança, de raiva, de ódio, de inveja. Ou seja, diversos pensamentos que promovem uma inquietude, uma inquietação, um mal-estar dentro de nós, essas mesmas células tornam-se rígidas. E tudo isso promove alterações no nosso diálogo. O que vamos buscar entender agora é como adquirir uma consciência desse poder criador que existe dentro de mim. Próximo, Celinho. E é muito interessante que, dentro do processo do Péthor, e não precisa de ser no Péthor, a Bíblia sabe, nesse ponto, né? Lá está escrito, né? No princípio era o verbo. O que é o verbo? O verbo é a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, verbo, e a partir disso aí todas as coisas foram feitas. E sem ele, sem Deus, sem o verbo, nada que foi feito se fez. Então, isso nos remete exatamente a esse poder da palavra que nos é colocado desde o início de toda a criação. Próximo, Celinho. Veja bem. Então, se somos co-criadores da nossa realidade, como ocorre essa criação? Como realmente podemos entender que eu disponho desse poder imenso que se coloca dentro de mim e que promovo alterações internas dentro de mim e alterações na realidade que está também ao meu redor? Então, vamos buscar entender onde está o cerne da criação. Próxima, Celinha. O cerne da criação está exatamente no verbo, na palavra. E dentro do PATHL, nós temos uma expressão que eu considero maravilhosa para entendermos. O que é a palavra? A palavra é um agente criativo. É um ponto e uma explosão nuclear psíquica. Portanto, há uma explosão nuclear psíquica que cria movimento e uma reação em cadeia sistematicamente. E, portanto, ela cria um padrão energético. E é muito interessante porque não é a palavra única. Nós vamos ver que quando eu penso, vocês sabem disso, quando eu penso não tem uma única palavra, tem uma cadeia, uma série de palavras que vão se unindo e uma seguindo a outra de forma inexorável, até que, de repente, aquilo torna-se algo bem firme e forte dentro de mim, com uma coerência imensa e a minha vida está... Eu estou, nesse momento, processando criações dentro de mim. Próximo, Celinha. E é interessante porque nós vamos vendo que cada situação e experiência que eu tenho, seja no meu plano individual, no social, no coletivo, no planetário, é produto de uma palavra pensada, falava, falada e enunciada, em algum nível da minha consciência. Eu digo, como que isso faz? Como que isso ocorre? No plano individual, no social, no coletivo, no planetário, a gente é muito fácil nós buscarmos olhar o contexto ao nosso redor e considerarmos que o governo, o outro, a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso chefe é responsável por aquilo que estamos vivendo. Nós, então, nos dissociamos dessa consciência fantástica de que a palavra que eu falo dentro de mim, a palavra que eu emano para os outros, a palavra que eu lanço no próprio universo. Elas criam situações em mim e no outro, no meu contexto social, familiar e assim por diante. Então, é muito interessante o próximo, Celinha. Então, vamos buscar entender. Eu vejo que falar tudo isso é muito bonito. Mas e daí? Como aplicar essa realidade do poder da palavra na minha vida prática? Porque é exatamente aí que está o momento em que vamos tomando consciência de que somos realmente os criadores da nossa realidade. Eu desejo que nós possamos pensar o próximo, Celinha. Aonde a palavra começa a criar? Eu comigo. O que fala e pensa sobre mim e sobre o meu próprio valor? Eu quero convidar vocês agora, todos, quem tiver papel e lápis, ótimo, põe seu papel, sua caneta ou lápis e registre aí três qualidades que você identifica em você. Posso colocar mais? Diz, é claro. Se vier, coloque as qualidades que você identifica que estão em presença. Olhe para estas palavras que você diz a seu próprio respeito, palavras positivas, palavras de poder, e veja como você se sentem. Agora, um pouco mais abaixo, olhe para dentro de você com muita verdade. Perceba o que não gosto, não admiro, não agrado em mim mesma. Que palavras eu me digo, onde eu demonstro muitas vezes e falo para mim. Eu não sou capaz, eu não mereço, o outro é melhor do que eu. Eu não sou uma pessoa simpática ou eu sou muito tímido. Eu não consigo me expressar adequadamente. Eu não tenho sorte. A vida é uma série de problemas para mim. Veja, veja o que você vai falando para você própria. Principalmente o que falo para mim. E responda para você mesmo agora. o quanto você se considera merecedor de uma vida de alegria, de paz, saúde, prosperidade. E ao mesmo tempo, olhe com bastante verdade para dentro de você. E veja o quanto você muitas e muitas vezes coloca no outro a responsabilidade sobre sua própria vida, sobre seu próprio valor. Eu quero propor a vocês um pequeno exercício. olhe para as três qualidades que você registrou aí, três pontos fortes, seu próprio respeito. Perceba, sinta, grave dentro de você, essas qualidades, esses talentos, esses aspectos positivos que você fala a seu próprio respeito. e agora eu vou propor que você feche seus olhos e caminhe dentro do seu espaço através da sua mente visual, caminhe para o espelho na sua casa, que seja o espelho do seu banheiro, que seja o espelho do seu quarto, não me importa. e agora pela mente visual você vai olhar para esse espelho e você vai dizer a você mesmo diga, diga aquele outro eu seu que está diante de você no espelho que você visualiza em sua mente nesse momento. E diga para esse outro eu seu essas palavras elogiosas que você se fala. Se você não acreditar, repita, para uma vez, duas vezes, até sentir que essas palavras vão ganhando para você um peso de verdade, uma consciência de que você merece que você é. respire e sinta o poder dessa palavra dentro de você, a palavra positiva. E eu quero partilhar com vocês como que na minha vida isso acontece. Há uma expressão, claro, todos nós temos dias bons, dias mais complicados, mais complexos, altos e baixos, e eu quero partilhar com vocês o que eu usualmente faço. Quando as coisas não estão muito bem, eu tenho uma expressão que eu criei como se fosse meu mantra e é a expressão que eu mais uso. Eu vou para a frente do espelho, contando para vocês, hein? Muitas vezes ponho a mão na cintura, olho para que ela giza na frente do espelho e digo a ela, mulher, você é foda. A palavra foda para mim tem um peso de energia. Então, quando eu me digo isso aí, é incrível. Todos os talentos, as qualidades, as minhas competências têm dentro de mim como um rio e eu me sinto realmente repleta de uma energia imensa dentro de mim e as dificuldades ou os pensamentos de medo, de insegurança, eles se afastam. Eu proponho a você, use o espelho diariamente ao se levantar quando se colocar na frente do espelho ou em qualquer momento do dia. Vá diante do espelho e olhe o seu eu do outro lado e se coloque merecedor diga o que você valoriza em você. Dê-se elogios, fale do seu próprio valor e seu próprio benefício. Dentro do Pesso, nessa palestra, O Poder da Palavra, é muito claro como que é aí que é o início. Porque se você não se valoriza, se eu não me valorizo, todas as demais coisas da minha vida vão perdendo o sentido real da importância. E eu me coloco para baixo, deprimido e sentindo desmerecedor. Portanto, eu não quero propor aqui, porque estamos falando exatamente de algo positivo da palavra, que você escreva. Quem sabe? Eu acho que será bom. abaixo das três palavras de poder que você está se dando, escreva duas coisas não agradáveis ou negativas que você fez a respeito de você mesmo. E sinta dentro de você como estas palavras o incomodam. Como de repente todo aquele bem-estar que nós promovemos quando você se colocou de forma visual na frente do espelho, ele reduz e inicia as vai. E eu quero então trazer para todos nós e é o que eu faço comigo todos os dias, desenvolvendo este meu eu que me observa em que observa meus pensamentos, minhas palavras internas. O que falo sobre, não apenas sobre mim mesmo, mas sobre os eventos e as situações da minha vida? O que falo sobre meu trabalho? Quando olho para um colega que muitas vezes está lá lidando com o celular, o que penso dentro de mim que falo sobre ele? Talvez eu possa dizer, veja lá, estou aqui ralando e aquele lá brincando com o seu celular. Deixe o chefe ver. Ou também o que eu falo para mim mesmo sobre minhas capacidades, meus planos, meus sonhos. E eu quero trazer para vocês um fato real que muito me impressiona. Eu gosto muito de histórias e fatos sobre a época do nazismo e os campos de concentração. E uma dessas histórias ela ocorreu com Stanislav Leck. Stanislav Leck foi aprisionado em Auschwitz e estando lá ele ouvia seus colegas prisioneiros somente palavras de desânimo, de medo e dentro dele ele se perguntava o que faço? Como vou fazer para sobreviver? Não quero me permitir ser tocado por estas palavras de desânimo. E ele se viu colocando dentro de si o que fazer para sobreviver. Ele se perguntava e de repente num belo dia ele percebeu que esta pergunta era pouca. Ele precisava de uma pergunta mais forte. ele decidiu dentro dele que ele queria fugir dali. Quando partilhou com os colegas o que ele recebeu de volta você é louco e quem nunca fugiu daqui você será morto na primeira tentativa. Mas ele se colocou ele colocou dentro de si a seguinte pergunta como fazer que estratégias utilizar para conseguir fugir daqui. e é fantástico porque nós temos dentro de nós uma riqueza maravilhosa. Temos respostas que já estão dentro de nós que passam que possamos acessar o que saiu. E foi o que aconteceu com o Stanislaw. Olhando os caminhões que chegavam para recolher os corpos mortos e com que apodrecidos ele viu uma chance a resposta veio a ele. E ele fez o que? Enquanto os guardas não percebiam ele despiu-se jogou-se no meio dos corpos e foi lançado dentro do caminhão junto com os demais. Possivelmente o caminhão se afastou todos os corpos ele inclusive foram lançados dentro de uma vala e após algum tempo quando ele percebeu que havia um silêncio reinante e ele com todo o peso e o cheio fétido dos demais corpos sobre ele ele saiu daquele espaço e ele correu por 40 quilômetros. Se quiserem procurem na internet que vocês vão ver a história do Stanislaw Leck. Vejam que eu quero falar eu quero trazer como que quando eu converso comigo mesmo quando eu me falo sobre o que penso sobre mim sobre meus valores quando eu me faço perguntas sobre como agir que estratégias posso adotar perguntas que eu chamo perguntas abertas como disse Boni eu trabalho com líderes com gestores e essa é uma das estratégias que eu busco partilhar com todos eles porque quando eu quero uma resposta quando eu quero um novo caminho quando eu quero uma nova estratégia eu faço para mim mesmo em primeiro lugar uma pergunta aberta que posso encontrar de solução o que posso fazer de melhor nesse contexto que novas estratégias eu posso encontrar para obter a solução desse problema e uma outra coisa muito importante é o peso e o teor das palavras que eu me falo se eu me disser nossa essa vida está um caos meu Deus a minha vida está um caos tanto trabalho tudo dando errado o que vai acontecer que eu roubo abaixo você começa a sentir peso daquelas palavras caos muita dificuldade tudo difícil nada dá certo vou lhe fazer uma proposta vou lhe lançar o desafio comece a mudar a palavra dentro de você em vez de caos de difícil diga a minha vida é desafiante olha eu tenho um grande desafio pela frente não um grande problema a resolver isso eu tenho um grande desafio pela frente se você diz que como vai você eu estou bem não não digo eu estou bem isso é uma palavra mais forte mais poderosa que fale daquele bem estar que está dentro de você não eu estou ótimo e assim você vai mudando não é jogo isso não é o jogo da poliana o jogo do contente isso é pra você seu dia a dia começar a perceber como que palavras que você se fala sobre você mesmo em primeiro lugar quando você modifica essas palavras você começa a mudar toda a sua estrutura interna como disse o Bruce Lipton você começa a processar inclusive alterações no seu meio há uma historinha que eu gosto muito e que sempre me volta diante de qualquer problema que eu percebo de algum pânico coletivo e eu me lembro que eu partilhei essa historinha várias vezes com várias pessoas ou seja um belo dia o sábado saiu a caminhar e enquanto caminhava encontrou a peste e perguntou a peste onde vai a peste ah eu vou ali naquela pequena cidade vou matar cinco mil pessoas ó peste isso tudo é cinco mil pessoas passou o tempo no belo dia novamente o sábado encontra uma peste ó peste peraí da última vez que eu te vi você me disse que estava indo ao vilarejo X para matar cinco mil pessoas mas na verdade foram quinze mil as que morreram a peste deu uma risada e falou você não percebeu eu matei cinco mil com a referida doença mas dez mil morreram de medo construíram dentro de si palavras de medo de descrença na sua própria capacidade de se curar de se colocar imune de buscar ter uma vida plena de saúde e de alegria então fica aí uma mensagem para vocês Celinha vamos para o próximo e agora eu quero trazer para vocês hoje ok mas como isso acontece então veja lá é aí nós temos um caminho existe um evento situação ela pode ser real pode ser imaginária e diante desse evento porque não é o evento em si que é o problema ou que me traz infelicidade ou que me me coloca deprimido que me coloca inseguro que me coloca receoso mas sim os pensamentos que eu penso e tenho a respeito desta situação quando eu falo crenças eu falo inclusive crenças as crenças coletivas veja vou trazer uma situação bem simples vamos lá para os nossos relacionamentos amorosos seja para o homem seja para a mulher essa é uma situação que sempre nos deixa mais olhissado e vamos ver o homem pensa dentro dele ele encontra uma mulher bonita charmosa e de repente vem uma frase um pensamento dentro dele que ele nem sequer estava lembrando e esse pensamento diz a ele cuidado a mulher muito bonita ela pode estar querendo te enrolar te envolver cuidado mulher muito charmosa não presta e veja o que acontece ele então passa a ter sentimentos e emoções de que? de medo de insegurança de dúvida e a partir daí ele tem comportamentos comportamentos são esses ou ele se afasta ou ele tenta ações mais agressivas para com ela própria e assim por diante então aonde? isso diante de cada fato da nossa vida as coisas que me acontecem diante exemplo vamos dizer que eu considero que meu chefe não gosta de mim meu chefe não me valoriza não gosta de mim por quanto isso é verdade mas o que eu preciso olhar é as vezes o chefe chegou na sala experimentou todos me olhou de forma despercebida ou simplesmente me deu um cumprimento com os discípulos e dentro de mim vem o chefe realmente não gosta de mim ele não me valoriza olha lá ele não me vê ele vê fulano ele vê ciclano mas ele não me valoriza e eu passo então a ter sentimentos e emoções de insegurança de autodesvalorização e eu passo a ter comportamentos que me fazem ou me afasto do chefe passo a evitá-lo ou passo a ter algumas respostas às vezes até um pouco mais desrespeitosas porque dentro de mim eu faço isso para que ele possa me ver então essa estrutura que está aí que é muito interessante dentro do Passwork nós temos uma atividade fantástica que se chama revisão diária onde a cada dia nós buscamos trazer a nossa consciência situações que nos geraram sentimentos desagradáveis e feito isso para onde que nós vamos nós vamos buscar identificar exatamente que pensamentos que crenças eu trouxe para dentro de mim naquele momento e que me levou a este tipo de emoção e que me levou inclusive a comportamentos eu posso por exemplo em termos de família é muito comum vários filhos olharem e falarem minha mãe gosta mais do fulano do que do ciclano e gosta muito mais do outro do que de mim ou a minha mãe não me valoriza e nós então começamos a tecer e ter comportamentos eu posso me agastar eu não ligo mais para ela ou eu passo a ter palavras agressivas para realmente assim agredi-la porque eu me sinto não amado por ela então essa estrutura é uma estrutura fantástica que vai mostrando para a gente na nossa rotina do dia a dia como que realmente nós nos comportamos como que a palavra o pensamento que eu trago dentro de mim promove meu comportamento promove a minha ação a próxima Celinha e então vem a seguinte pergunta como então mudar esse movimento auto perpetuador negativo para um positivo o próximo Celinha e eu quero partilhar com vocês que um belo dia eu me encontrava num hotel em Camarçarina Bahia a trabalho e passei por um corredor que eu ia fazer uma academia antes do dia de trabalho e estava escrito imenso grande na parede nesse corredor eu não sou meus pensamentos eu vi aquilo e uai estranho no primeiro momento não entendi mas aquela frase não me saiu da cabeça e como que eu não sou meus pensamentos claro que eu sou meus pensamentos eu penso eu ajo eles meus pensamentos me direcionam para a ação então claro que eu sou meus pensamentos mas a frase estava lá eu não sou meus pensamentos e eu passei a refletir profundamente sobre isso aí mas antes de clarear um pouco mais sobre minhas reflexões eu quero trazer para vocês uma pequena fábula a fábula diz o seguinte um belo dia estava um homem numa estrada e passou um cavaleiro montado num cavalo a pleno galope e corria corria e caminhante observou o cavalo que se afastou com o cavaleiro e de repente percebeu que o cavalo deu meia volta e o cavaleiro voltou numa outra corrida ele então fez um sinal e perguntou para o cavaleiro meu senhor onde vais? ele disse não sei mas o senhor está montado no cavalo e não sabe? ele falou não, não sei o cavalo está ali inclusive então veja essa é uma questão muito séria que nós precisamos de estar atentos nós somos naturalmente o cavaleiro que conduz o cavalo e o cavalo são nossos pensamentos e os pensamentos os nossos pensamentos nós temos pensamentos os mais variados possíveis por isso não é a situação que me provoca ou me traz infelicidade mas são os meus pensamentos lembra da esqueminha que eu passei para vocês mas são os meus pensamentos que promovem toda a mudança dentro de mim e nós nos perguntamos ok e então eu quero que a gente possa identificar que nós temos inúmeros pensamentos que eles são involuntários eles são conscientes Selinha põe a nova lâmina por favor no slide seguinte veja só nós temos palavras pensamentos que são conscientes eu sei o que estou pensando é uma atividade mental e intencional só que o grande problema não está nessa atividade mental e intencional está naquelas aqueles meus pensamentos naquela trilha sonora que se repete em vezes naqueles pensamentos que eu fico ali ó alguém fez algo comigo por exemplo vamos dizer que Flávia minha filha ela está aqui eu posso falar disso tranquilo Flávia minha filha diga algo que eu não gostei de ouvir e eu fico na minha cabeça dizer olha lá Flávia me devia ter falado aquilo comigo não é possível será que ela não percebeu que eu sou a mãe dela olha a falta de respeito com essa fala que ela teve comigo um voléu de trabalho faz um comentário a respeito da minha forma de agir em vez de buscar entender o que aconteceu o fato em si eu começo a tecer N e N julgamentos comentários e o meu barulho interno é tão grande que eu não consigo sequer ter clareza daquilo que eu próprio vou me falando eu tenho uma consciência lembra do nosso esqueminha das emoções e sentimentos que eu tenho se cômodos com mal-estar auto-desodorização insegurança raiva ou medo então porque o barulho interno aquela trilha sonora ela está ali e ela vai se repetindo repetindo e não me permite perceber a minha própria palavra ou não me permite estar atento à palavra intencional ou seja a uma palavra consciente da minha parte outra coisa muito interessante e eu acho muito legal adoro essa palavra curto-circuito o que é um curto-circuito vamos dizer que eu chefei uma equipe e de repente eu percebo que como chefe eu devo valorizar o meu funcionário então eu digo para o meu funcionário ou para a minha casa eu digo para as pessoas que colaboram pelo serviço doméstico parabéns seu trabalho está muito interessante está bom mas dentro de mim sabe o que eu estou dizendo não é possível não é possível que demorou tanto para aprender a fazer essa coisa tão banal tão simples ou eu desejo dizer para a pessoa pois é você tem uma forma diferente de agir dentro de mim eu digo não acredito já disse mais de 10 mil vezes e essa pessoa não aprende ela é burra não é possível a palavra positiva que eu quis dizer porque eu creio que o meu papel de incentivador e instigador de um bom comportamento do outro e isso pais e filhos fazem os pais falam palavras para os filhos para estimular mas dentro de si eles estão insatisfeitos desgostosos e fazendo julgamentos do filho julgamentos do funcionário julgamentos do outro julgamentos da situação então isso cria um outro circuito ou eu digo para mim mesmo lembra do espelho eu vou ao espelho e digo para mim mesmo eu sou uma pessoa inteligente Giza você é uma mulher inteligente muito inteligente dentro de mim tem aquela frase que nada lembra daquela que você cometeu pessoa inteligente não comete um destino então a palavra que eu me digo para me construir ela é travada porque existe um curto circuito porque são palavras opostas que vão ocorrendo e uma outra coisa que eu falei para vocês já o que ocorre nós temos aquele pensamento que é o consciente aquela atividade mental e intencional entretanto eu tenho vários pensamentos que no pé é o que nós chamamos pensamentos de fundo eles são involuntários vamos dizer que eu planejo uma viagem a viagem dos meus sonhos e de repente eu estou consciente de que está tudo certo já fiz todo o planejamento comprei isso fiz aquilo tudo planejado mas de repente dentro de mim tem aquelas coisas e se o tempo na sua viagem não estiver legal e se ou então eu começo a olhar lembrar de viagens anteriores que eu fiz trazendo experiências não muito agradáveis e todo aquela meu planejamento positivo ele fica conturbado ou distorcido ele é distorcido por essa quantidade de pensamentos involuntários são aquelas trilhas sonoras que tocam dentro de mim Selim é um próximo e é muito interessante porque vocês podem me perguntar ok Gesa e que bora como faço para poder buscar me conhecer melhor que a grande proposta do caminho do autoconhecimento e autotransformação é exatamente o pétalo é exatamente essa busca dessa verdade interna a minha verdade interior uma verdade não mascarada aquela verdade que é a minha realidade e como que vou fazer qual que é o meu termômetro interno é interessante porque e a Ivone gosta muito dessa escada de Hopkins que é exatamente o que veja bem nós temos aí pela imagem que vocês estão vendo eu tenho níveis de consciência de iluminação paz e que emoções estão vinculadas quando eu estou num nível de consciência mais elevado eu tenho dentro de mim uma emoção indescritível é algo que muitas vezes eu não consigo nem nominar é algo bom gostoso eu tenho bem a estar intenso quando eu estou em paz eu olho o mundo e percebo e vejo que há muita felicidade eu estou feliz eu me sinto grata eu me sinto alegre e a alegria por sua vez quando ela surge no nível da minha consciência eu vejo que dentro de mim existe uma paz uma serenidade quando eu me percebo com muito amor que nós chamamos muitas vezes de compaixão também há um sentimento dentro de mim uma emoção dentro de mim que é uma referência uma reverência aliás desculpa uma reverência engraçada e é muito interessante porque veja de repente nós vamos lançamos aí um nível ômega ou seja emoções que me constroem que me que me fortalecem e nós vamos percebendo essa escala como gradativamente eu vou entrando né isso aqui esses númerozinhos aí é a energia medida em escala retas que ocorre dentro de mim e isso é mensurado pela neurociência através das aparelhagens modernas que temos hoje então essas energias vibracionais essas vibrações dentro de nós elas são mensuradas o que é que nós vamos vendo que na medida que elas vão começando a baixar que é um processo que leva a um processo de auto de tristeza de mal estar vejam só quando eu tenho um desejo nós vamos falar disso daqui a pouco a minha emoção é de súplica desejo emoção súplica ok guardem isso aí vamos abordar isso daqui a pouquinho o medo o medo medo é uma ilusão e o que que ele promove dentro de mim apicardia mal suadas uma ansiedade violenta me perguntar e se e se e se quando eu me vejo com sentimento de culpa uma consciência de culpa de algo que muitas vezes eu não deveria ter feito e fiz a emoção dentro de mim é uma emoção de ofensa ou eu ofendo a mim ou eu ofendo a mim mesmo ou há um desejo de ofender o outro que fez algo comigo também e assim por diante então fica aí pra vocês é esta escala porque eu chamo essa escala de nosso termômetro interno então passa a se observar a todo dia a todo momento e é um processo constante contínuo porque a nossa vida é feita de pequenas ações pequenos momentos e que um passa pra o outro e quando nós vemos lá que a palavra é uma explosão de energia onde nós temos vários pensamentos que vão se acumulando interrupidamente é o que? que quando eu entro numa emoção numa vibração positiva eu tendo a me ampliar e me abrir cada vez mais para esse tipo de emoção mas o inverso é verdadeiro quando eu começo numa entrar pra uma emoção negativa o que que ocorre? eu vou cada vez mais sendo contaminado por todas essas questões então vamos pra próxima nós trouxemos aí a palavra que falo para mim mesmo ok mas e a palavra que eu falo ao outro onde ela nasce? ela nasce dentro de mim ela nasce exatamente quando diante de um determinado fato eu trago a minha avaliação daquele fato trago os meus julgamentos meus pensamentos trago uma série uma série de emoções e é dentro desse contexto que eu falo ao outro um livro muito interessante que se quiserem anotar aí conversas difíceis onde o autor traz algo muito interessante primeiro é o diálogo do o que de fato aconteceu normalmente o outro tem uma visão do mesmo fato eu tenho uma visão diferente do mesmo fato eu teço pensamentos a partir das minhas crenças das minhas emoções e o outro também tece pensamentos sentimentos ideias a partir da visão que ele tem das crenças que ele possui e usualmente quando eu vou falar para o outro eu tenho uma fala carregada da minha visão pessoal do fato e carregada dos meus sentimentos então não é o fato em si mas é como eu interpretei esse fato que pensamentos que sentimentos e emoções eu trouxe a partir desse e a questão fundamental é como o que falo ao outro e o que o outro realmente entende isso é muito sério porque na grande maioria das vezes nós falamos para o outro a partir do nosso estado de compreensão ou de interpretação de julgamento e o outro entende a partir da interpretação do julgamento e das doenças como existem hoje nós temos o que é chamado de comunicação não violenta que é uma busca exatamente de trabalharmos esse campo eletromagnético que se forma ao redor de pessoas quando estão em diálogo quando estão conversando e isso é muito importante porque a comunicação não violenta ela busca trazer a nossa consciência a consciência do outro você entender como a minha palavra várias e várias vezes é carregada dos meus pré-conceitos dos meus julgamentos da minha visão pessoal e eu lanço isso aí para o outro como sendo a verdade se as palavras são positivas lembram quando eu contei o fato da garota que eu liguei para dar parabéns ela me disse palavras extremamente positivas e aquelas palavras me impulsionaram para buscar o caminho que eu percorro hoje e infelizmente na nossa rotina entre pais e filhos amados amados amantes entre chefe funcionário entre nós e nossos amigos a questão mais séria é exatamente o que como falo o que penso o que sinto o que acho como eu expresso isso eu tive uma experiência há muitos anos atrás bastante tempo sobre como temos visões diferentes de uma mesma situação as pessoas que eu sei que alguns estão em meu vindo eu já relatei esse caso porque para mim ele foi um fato um divisor de águas eu estava casada hoje eu sou divorciada separada tenho um companheiro já há 15 anos portanto estamos criando juntos este caminho e ele me acompanha em diversos desses momentos partilha comigo várias dessas descobertas que vamos fazendo internamente e eu estava num momento do meu casamento complicado muitos de vocês talvez estejam e o que aconteceu eu fazia uma pós-graduação chegava todos os dias dez dez e meia pós-graduação era diário quando eu entrava em casa me encontrava com meu ex-marido e o que ele fazia olhava no relógio e falava comigo assim você disse que chegava dez e meia claro eu havia dito quando eu saia ele perguntava que horas eu se volto eu falava ah então às dez e meia eu já cheguei em casa mas quando ele me encontrava ele vinha com acusação quando ele me acusava como que eu me sentia eu começava a justificar a explicar mas um sentimento de raiva brotava dentro de mim então nosso campo eletromagnético ficava repleto de faíscas de raiva de impaciência de incompreensão e eu acho que eu não tô falando nenhuma novidade pra vários e vários de vocês isso é muito comum acontecer entre casais por quê? porque cada um fala do seu ponto de vista e não se abre pra entender o ponto de vista do outro naquele momento não sei a sabedoria me foi concedida e eu vejo exatamente assim e eu simplesmente olhei nos olhos do meu ex-marido e disse a ele sabe de uma coisa eu compreendo você compreendo que você esteja muito chateado comigo eu compreendo porque na verdade eu disse que chegava dez e meia e já são onze não você está certo de estar chateado porque eu deveria ter ou dito que chegaria até onze por exemplo ou dito que não sei que horas chego ou seja mas quando eu disse dez e meia você não criou uma expectativa sabe o que aconteceu meu senhor os ombros dele caíam ele olhou pra mim deu um sorrisinho suave virou as costas e entrou em casa em paz e não tivemos atrito aquele dia aí houve uma consciência muito grande de que quando eu compreendo o outro mesmo que eu não concordasse porque compreender não é concordar quando eu compreendo o outro dentro da estrutura dele e aqui vem as grandes questões que estamos vivendo hoje que é a questão da diversidade a diversidade com relação a gênero a diversidade com relação a crenças religiosas e espirituais a diversidade com relação a pontos de vista referentes a guerra a paz partidos políticos futebol ou seja nós hoje lidamos mas principalmente a diversidade com relação ao jeito de ser do outro que é diferente de mim a diversidade com relação a gênero que é uma questão muito séria nos dias de hoje então quando eu compreendo o outro dentro do mundo dele próprio por isso que o que é compreender eu busco trazer aquilo que está aqui conhecimento que me foi dado que eu possuo para realmente entrar um pouco na compreensão do que o outro provavelmente está pensando ou provavelmente está sentindo aí eu digo olha eu compreendo isso 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 que você seja conhecido o quanto é desagradável eu compreendo como que você está se sentindo bagoado ou chateado ou com raiva por eu ter falado isso ou feito aquilo no momento no momento que eu compreendo o outro ele se sente acolhido eu crio um espaço uma energia somos energia eu crio uma energia de conexão de sintonia onde o outro se sente acolhido e onde realmente eu posso completar até pedindo ao outro comunicação não violenta reforça que depois que você entra nessa compreensão mútua nessa nessa conexão você faz o pedido ao outro de como que você deseja que ele se comporte que ele fale que ele age etc e eu garanto para vocês que vocês serão atendidos em várias e várias das demandas e a relação com o outro vai ser muito mais amena muito mais serinha vamos mais um dez um slide portanto gente essa palavra ela impacta em mim ela impacta no outro e ela impacta no mundo em toda a criação existente e eu fico muito feliz quando eu vejo vários grupos de oração se proliferando vários momentos que nós já tivemos convocações para orações coletivas porque como energia nós vamos unir nossas energias para buscarmos criar não estamos ali orando condenando o A nem B nem C nós estamos orando pela paz pela saúde numa atitude interna de confiança e certeza e falando nessa atitude interna de confiança e certeza seria jogue mais um por favor então veja tudo o que pedi diz ao pai em meu nome crendo que já recebestes recebeis eu sou apaixonada com essa vocês não sabem por que porque não é tudo o que pedi diz ao pai não é a segunda parte crendo que já recebestes recebeis esse é um grande desafio que nos é colocado na verdade quando pensamos em Deus como energia criadora como energia criativa como grande criador em nós como participantes desse processo criativo é o que eu necessito de alguma forma já está preparado conseguido tem dado interesse né tudo bem respeito as nossas dificuldades que pra mim também isso é um exercício e é um exercício que eu faço através da minha auto-observação ou seja tudo o que pedi diz porque tudo o que pedi diz ao pai e embaixo tem pedi dá sido usado os cais e achareis batei a porta estará aberta e eu garanto que na cabeça de vários de vocês está aí Giza não é sempre assim cansada de pedir isso cansada de orar por aquilo e as coisas não acontecem as coisas não mudam eu quero um parceiro pra minha vida eu quero uma harmonia entre eu e meu parceiro atual eu quero harmonia entre eu e meu filho minha filha eu quero ter uma situação financeira que me permita pagar minhas contas de forma adequada eu tenho paz sabe o que acontece vocês lembram lá na escala de Hopkins quando ele coloca aqui desejo e ao mesmo tempo ele coloca exatamente o que deixa eu olhar aqui o desejo está como uma súplica o que é súplica obrigada Selinha voltou aí desejo e súplica o que é súplica súplica é pedir vamos voltar pra aquela pra essa obrigada súplica significa quando eu peço e me coloco um papel de carente aquele que não tem eu estou suplicando e não se se preocupe aqui não vem julgamentos vem uma consciência de que esta foi uma das formas que nós aprendemos a respeito da oração e esta nova forma de oração que busca trazer para cada um de nós essa consciência desse poder maravilhoso que temos dentro de nós de criar nossa realidade vários e vários conhecimentos nos chegaram através de escritos ou pergaminhos que foram encontrados a partir de 1946 próxima região do mar morto e foram vários documentos pergaminhos escritos em latão pergaminho mesmo compor de várias formas vários e vários manuscritos com uma sabedoria fantástica que foram colocados em cavernas em buracos no morro pelos ensenios os ensenios eram uma comunidade de sábios que buscava constantemente o conhecimento e um destes documentos um destes pergaminhos é chamado de é um manuscrito de exaías ele foi avaliado e realmente é um documento que vem de mais de dois mil anos e está exposto em algum museu desculpem me esqueci exatamente em qual museu se desejarem depois eu busco ele manda a invocação mas ele está exposto em um museu e o que ele traz para nós ele traz exatamente tudo isso que nós acabamos de falar ele traz esse poder que temos dentro de nós porque veja crendo que já recebeste recebereis opa então quando eu me coloco no papel de pobre de carente de necessitado que imploro por favor senhor me conceda isso mas lá dentro de mim pai eu estou vivendo como uma vítima de um processo o que que acontece eu sou energia e energia e essa todo o estudo da física quântica a energia ela está aí faz parte do meu mundo portanto a energia que eu emano é a energia que eu recebo se eu emano uma energia de carência de pobrezinho não tenho nada por favor senhor me conceda eu recebo isso de volta eu fico preso estas palavras e pensamentos onde eu me coloco como não merecedor que eu sou um carente desculpa a expressão pobre coitado muitas vezes então eu trago para vocês a proposta de olhar observar como vocês olham e portanto isso eu aprendi numa das palestras de um dos encontros e até foi a Ivone que falou e o dia que ela disse isso foi uma uau que descoberta a Ivone tocou num ponto exatamente da palavra onde ela nos disse gente muita atenção é ao fazer uma oração faça no tempo presente então veja se eu oro e falo assim senhor que eu posso encontrar um parceiro que realmente seja uma pessoa que seja bem que tenha boa harmonia comigo que eu que tenha um futuro senhor que o meu chefe reconheça o bom trabalho que eu desempenho que eu e que vocês até quando nós enviamos cumprimentos aos outros nós desejamos que você seja feliz que você encontre alegria veja a palavra que eu estou emanando é a palavra futura o que que as palavras de Jesus em João nos falam treino do que já recebestes recebereis então gente mude mude o teor da sua oração ore se for difícil que não é fácil a nossa cabeça dá um choque deve dar um curto circuito porque eu falo mas dentro de mim lembra dá um curto circuito mas eu não estou acreditando então eu posso dizer senhor exemplo senhor sou grato porque a cada dia o meu chefe reconhece mais o trabalho o bom trabalho que eu desempenho senhor sou grato porque o emprego que vai realmente proporcionar a mim uma renda melhor já está a caminho já está chegando a minha porta quando eu trabalho com esse tempo de processo a minha cabeça foge e se eu disser o meu chefe já reconhece dentro de mim vem uma vozinha que nada olha lá ele nem olha pra você também aquelas palavras que promovem um curto circuito então fica pra vocês aí pra gente poder já estar ensinando aqui né a essa nova forma de rezar de orar de fazer a prece e deixe que ela saia do seu coração e entenda que não é a quantidade de palavras bonitas que você diz mas é o sentimento que está dentro de você que realmente vai promover as transformações e você vai receber aquilo que você se considera merecedor portanto pedi e dá-se cruzar buscai e achareis batei e a porta se tá aberta e só pra encerrarmos a última serinha por favor então vem aí alguns lembretes do que falamos né questione as palavras que você fala pergunte-se identifique o teor da sua fala que você está realmente e mude o que é verdade e o que é verdade mude o enunciado da sua palavra e liberta-se da prisão de vítima você é responsável pela sua própria vida você é o responsável pela realidade que você cria amanhã ou a realidade que você está vivendo hoje pergunte-se que foi que fiz que atitudes eu tive ontem anteontem passado mês passado não interessa dentro do a energia do universo o tempo não funciona como o nosso tempo e portanto escolha mudar pensamentos e coisas porque a proposta da escolha liberdade da escolha é sua e os pensamentos e palavras eles estão dentro de você não se esqueça que na medida que vários pensamentos vão acontecendo eu já estou contribuindo para a criação da minha liberdade e quando eu percebo que estou tendo palavras negativas qual? escolha mudar com a consciência pergunte-se e tomei consciência isso por exemplo a última e para vocês eu muito obrigada por estarem comigo aqui nesse final de tarde de domingo e o que eu proponho a vocês é que a vida de vocês seja um pontinho aprendizado eu penso eu avalio o que vem sendo eu escolho e aí eu decido e ajem um grande beijo a todos vocês e agora Selinha temos perguntas temos comentários estou aqui à disposição a gente poderia abrir para alguém falar algum comentário alguma pergunta pode ser sem problema alguém deseja fazer um comentário parabéns pela palestra foi muito proveitosa gratidão muito linda linda parece maravilhosa clareza e objetividade eu também percebi eu também achei que a palestra foi bastante clara e a Giza teve uma capacidade assim de trabalhar com a palestra e ao mesmo tempo trazer histórias trazer fatos que pudessem fazer com que a gente tivesse uma compreensão maior eu acho que essa palestra é muito importante porque essa questão da criação nós estamos criando o tempo todo então assim essa consciência o que acho que ela trouxe para mim nesse final de tarde de domingo foi essa essa chamada dessa consciência da palavra e a palavra é aqui é o nosso quinto chacra e que a gente precisa de aprender que ao mesmo tempo eu acho que ela é a nossa libertação porque ela é a nossa expressão mas ela pode ser também a nossa prisão na medida que a gente não souber fazer uso dessa palavra de uma forma adequada de uma forma rica então eu tenho é uma coisa que eu tenho prestado muito muito atenção ultimamente e foi para mim muito bom se eu viajizo ver uma sintetizada em muita coisa porque eu acho que a gente com amadurecimento com a idade a gente vai a importância do silêncio a importância da observação e a importância da palavra ter usada da melhor maneira possível então eu só queria agradecer a ela foi muito bom e essa oportunidade um beijo eu também quero agradecer imensamente eu fiquei vidrada do início ao fim cada vez mais presa nas palavras fiquei pensando será que eu vou ficar concentrada na hora de passar os slides aqui e achei assim o máximo assim agora e para mim quando você chegou no final algo que foi inusitado para mim é você trazer a oração que é uma palavra criadora e isso vai ficar comigo eu vou assistir mais vezes porque é uma coisa que eu tenho às vezes me questionado o poder da oração e você veio me trazer isso a oração é uma palavra criadora e isso para mim foi assim maravilhoso gratidão gratidão por tudo viu todas as suas palavras para a gente obrigada mais alguém mais alguém Mônica você está Mônica seu áudio está fechado abre ele estou vendo você falando Mônica Mônica seu áudio está fechado estou vendo você falando mas a gente não está ouvindo você você abriu ele e a gente continua sem te ouvir você quer escrever no chat para a gente experimenta tirar o fone experimenta tirar o pino do computador ou do celular a gente não está te ouvindo a gente não está te ouvindo o seu áudio para a gente aparece como aberto mas a sua voz não está saindo pode ser volume também veja no seu computador o volume não está me ouvindo infelizmente enquanto a Mônica resolve essa questão do áudio mais alguém quer trazer algo tem muitos agradecimentos no chat para você gratidão diz tudo o que preciso colocar em prática muita clareza e objetividade própria de você parabéns gratidão bateu o fundo muita sintonia com minhas buscas e dificuldade consciência da força da palavra por aqui vem muitos muito obrigada Giza grata a palestra foi objetiva muito bom orar no presente virou uma grande missão oração e mesmo grande poder de criação gente o orar no presente viu Jônia fez mudanças e faz mudanças no meu dia a dia cada vez que eu me percebo orando para o futuro eu uau muda a palavra e dentro de mim essa é a maravilha quando você muda a palavra aqui dentro de você a mudança acontece e é aqui e agora né Giza é aqui e agora já é não é lá já é exatamente já é muito bom muito bom linda sua palestra linda muito obrigada grata por você ter dito sim ter vindo aqui ter dado o seu melhor né o o você deixou isso claro na sua palestra o poder de criação né que a palavra tem pra gente construir o presente da gente e a vida da gente né muito bom muito bom e veja a minha responsabilidade de falar tudo que eu falei com a minha filha me assistindo que acompanha minha vida no dia a dia né uau põe põe ela na cena agora junto com você cadê ela Flavinha vamos ver se aparece aparece parece gente essas duas são duas pérolas mãe e filha duas pérolas lindas muito lindas e e e testemunhas de que dá certo fazer o trabalho em família também né testemunha viva e prática de que o trabalho feito em família expande né muito legal e já temos outra outra que já andou um pé graço no caminho outra filha e que agora está se propondo a um retorno efetivo no caminho então então olha Giza muito obrigada por ter dito sim agradecer a todo mundo que veio assistir e participar dessa live a Flávia falou isso no início dia 30 né Flavinha a gente tem a próxima live com o Celso o Celso está até aqui prestigiando né dia 30 nós temos a próxima live com o Celso com o Celso ele vai falar sobre objetividade isso e subjetividade subjetividade relacionamento nossa Flávia Flávia só um minuto a gravação vocês vão mandar como por WhatsApp por e-mail a gente manda tudo pelo e-mail que é cadastrado vocês recebem fiquem de olho também diga fiquem de olho no e-mail porque vai tudo por e-mail o link vai por e-mail a gravação por e-mail tudo sempre no e-mail tá bem gente e reforçando a gente manda uma avaliação tá gente que é muito importante e pra quem ainda não tá sabendo nós vamos ter um encontro regional em maio de 5 5, 6 e 7 de maio tá super especial vai ter a participação da Seiji que é do Canadá vai ter a participação da Aida que foi quem trouxe o Pessoa pro Brasil vai ter a participação da Mariane que é da Bélgica então olha vai ter a participação também de profissionais helpers aqui de Minas vamos ter vamos ter contação de história vamos ter música vamos ter poesias orações então olha pra quem ainda não se inscreveu ou pra quem ainda não conhece lá nas nossas redes sociais a gente tá divulgando lá fiquem de olho e venha com a gente que essa experiência também vai ser muito legal muito legal vai ter palestra da Ivone da Narcisa vai 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 ter também vai participar vai estar com oração a graça vai estar mostrando uma escultura não é graça vai estar muito especial vai estar muito especial muito muito então olha então olha muito obrigada tchau tchau obrigada Lindo, lindo, lindo.